Caralho, o que você acabou de falar, mano, é foda, porque eu mesmo, eu vivo pensando assim, eu falo, mano, tudo que eu faço, eu falo, mano, eu acho que eu tenho que olhar pra todos os lados e tentar ajudar o máximo de pessoas que eu posso, porque eu tenho esse medo, tá ligado? Tipo assim, eu não tô por cima não, mano, eu tô passando, tipo, várias dificuldades, tá ligado? Tipo, tô numa fase da vida que eu acho que, porra, eu acho que é um dos períodos mais tensos, tá ligado? Mas assim, eu falo, porra, eu tenho que, infelizmente, quando eu tiver condições, ajudar a pessoa, porque amanhã eu posso estar numa situação pior e quem vai me ajudar, tá ligado? Eu acho que isso é necessário pra humanidade, mas, porra, isso que você acabou de falar é uma parada que é foda, porque às vezes acaba intoxicando a gente também e acaba impedindo a gente. Deixa eu deixar até uma mágoa, né? Não é? Fica, lógico. Mago é assim? É porque às vezes você só percebe isso quando você precisa, eu sempre fui um cara assim, mano, casa cheia, tudo pá, tudo mais, tipo assim. Final de ano, festa. Tudo festa. Dodo, dodo, churrasco. Vamos fazer churrasco pro Cezão, e vai, e não sei o que, não sei o que lá, e todo mundo e tal. E aí várias dessas pessoas eu fui ver que quando elas faziam o churrasco delas eu não tava, quando elas iam fazer o bagulho delas eu não tava, quando elas iam fazer o ano novo delas eu não tava, quando elas iam fazer o bagulho delas eu não tava. Eu falei, caralho, na hora que eu tô na boa eles tão, na hora que eles tão na boa eu não tô. E aí daí chegou num ponto que eu não tava na pior, na situação financeira e tal, mas eu tava, tipo assim, eu passei por um problema que eu tenho um problema na coluna, e aí eu perdi o movimento da perna direita no final do ano, e eu fiquei, mano, dois meses sem andar, deitado numa cama, mano, e foram raras das pessoas que me mandaram uma mensagem. Eu digo da galera próxima, porque eu fiz questão de não botar na internet nada por uma questão de religião, por uma questão do que eu acredito, de não expor o bagulho até eu tá bem, tá ligado? Eu precisava da recuperação pra expor isso, mas várias pessoas próximas a mim sabiam disso e o povo cagou, tipo, passei ano novo, passei natal, passei aniversário, passei tudo ali sozinho. E o cara sempre teve a casa cheia, casa lotada de gente, eu, minha mulher grávida e eu e minha mulher grávida ali, tá ligado? Então, tipo, é um bagulho que você vê, tipo, a gente tem que, tem que, tem que prestar atenção, mano, tem que prestar atenção, fica atento, fica atento com tudo. Bagulho é bonito, o bagulho da hora é o rap, é glamour, é tudo, é tudo, mas no final, mano, somos seres humanos, a gente se magoa, a gente tá aí pra contar a história, mas a história é feita das atitudes do dia a dia. Então, fica atento com o que você faz com quem tá do seu lado, fica atento com quem você dá a mão, fica atento com o que você faz nas pessoas, que às vezes você magoa as pessoas, você nem sabe. E às vezes você tá fazendo o bem pras pessoas que não colocariam você no momento em que elas estivessem bem, tá ligado? Então, esse é um papo meio, meio triste, mas é real, tá ligado? É, é a receita, é bonito. Dó!